Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que funciona a nova ativação por meio da perola do fim para você deixar as shanks carregadas e isso aqui é ótimo. E na realidade, só para ficar claro, eu já tenho falado sobre esse assunto nesse outro vídeo aqui, tá? Só que no vídeo eu não tinha testado muito bem e tenho na realidade apenas pontuado, tá legal? O que tinha chegado nessa atualização do Minecraft, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar, tá legal, como é que isso aqui realmente funciona e é uma vantagem muito grande. Bom, e eu vou tentar ser o mais objetivo possível, beleza? Então olha só, bonita tela, estou aqui no site oficial do Minecraft e estou aqui na página, deixa eu descer rapidinho, estou aqui na página dessa atualização que é o Minecraft Snapshot 24w37a e vamos focar nessa parte aqui, tá legal? Vou ler para vocês essa parte que é muito importante. Bom, traduzir a página e preste atenção, tá? Isso aqui realmente fará uma diferença muito grande no futuro do jogo. Temos aqui novos recursos e aqui temos mudanças. Olha só, aqui fala o seguinte, as pérolas Ender lançadas agora carregam e marcam pedaços, pedaços entendam como chunks, beleza? Ou seja, agora quando você usa uma pérola, quando você lança ela, ela vai carregar e marcar as chunks. Aí aqui debaixo fala o seguinte, eles detalham carregando pedaço de pérola de Ender, carregando, tá legal, aqui é referente a chunk. Aí é dito que as pérolas Ender agora garantem que o pedaço em que estão ou para onde viajam esteja sempre carregado e funcionando. Beleza, é isso aqui que precisamos saber. Bom, e de volta aqui no Minecraft, vamos entender como essa mudança aqui na pérola é muito importante. Basicamente agora, quando você joga uma pérola de um local para o outro, ela vai ativar o local, tá, onde caiu. E o que acaba acontecendo? O pessoal que joga, cara, é muito inteligente e percebeu que existem alguns truques para você deixar a pérola como se ficasse caindo dessa forma constante aqui. Ou seja, como ela tá caindo de forma constante, esse local fica ativado de forma constante. E aqui no Minecraft existem as chunks, que são esses pedaços de área, tá. E o que acaba acontecendo? Isso aqui será algo muito vantajoso para o pessoal que precisa deixar áreas ativadas. Por exemplo, imagine que nesse local aqui você tem uma farm de ouro e você quer que ela fique trabalhando, certo? Só que você, em outro local, tem uma farm, deixa eu ver aqui, de ferro. E você quer que essa farm fique ativa, sempre gerando. Só que imagine que essas farms estão em um local muito distante. Ou seja, você não consegue deixar ambos os locais carregando ou ativado. Mas por meio desse recurso aqui, parece que agora vai ser possível. Bom, e para ficar mais claro, eu vou mostrar aqui como é que isso funciona. E vou mostrar ao meu youtuber que testou e me surpreendeu o resultado. E aí também, pessoal, eu mandei de tela e tô aqui no YouTube, nesse vídeo do canal X1 Void, que tem esse título, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conferir. Ele aproveitou essa novidade que chegou no Renepshot para fazer alguns testes com a pérola. E teve uma parte aqui que chamou muito a minha atenção. Basicamente, ele marcou várias áreas, tá legal? E foi para um local distante. Aí aqui não tem nenhuma chunk ativa. E olha o que vai acontecer. Vou dar o play. E basicamente, deixa eu tirar aqui as legendas por enquanto, para vocês verem de forma bem clara. E ele vai arremessar a pérola. Quando ela arremessa, ele vai, olha só, a pérola vai passar por algumas chunks. E o que acontece? Aqui tem as marcações. Apenas ao passar, vocês vão conferir que as chunks já são carregadas. Portanto, esse trabalho da pérola realmente tá funcionando, cara. Mostrando que o percurso que ela passa, por onde ela passa, ela realmente ativa. E várias chunks foram carregadas. E aqui, ao longo do vídeo, ele faz esse teste várias e várias vezes. Mostrando que realmente esse carregamento com as pérolas está funcionando, tá? E funcionando muito bem na realidade. Mas, Renan, beleza. Eu entendi como é que eu faço isso aqui. Só que já tá realmente funcionando. E, pessoal, eu vi, como eu já falei, um youtuber que testou. E, cara, eu me surpreendi com o resultado. Porque parece estar funcionando mesmo. Ou seja, quando a pérola tá pulando assim nesse local, essa área tá ativada. E o caminho que ela percorre, ela ativa as áreas, tá? Então, você pode ficar fazendo... Opa, caiu onde? Cara, atravessou. Então, você pode ficar fazendo isso aqui em vários locais e ativar várias áreas. Deixa eu mostrar. Bom, como eu já falei pra vocês, agora, ao arremessar uma pérola, a gente vai ativar esse local e vai carregar o local onde ela caiu. Mas a nossa ideia é deixar ela sempre caindo assim. Para que o local sempre fique ativado, tá legal? Para que ele sempre fique ativado. Então, eu vou aqui nesse local. Imagina, como eu falei pra vocês, que eu tenho uma farm ali. Só que ali já tá ativado, porque eu já fiz aquilo. E eu quero ativar aqui. Olha só como é que vocês podem fazer. Vocês vão quebrar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove blocos. Aí, nesse aqui, vão colocar a areia das almas. Deixa eu colocar rapidinho. E aqui, vocês vão colocar o balde com água, tá? Até o topo. A gente vai querer bastante água. Então, deixa eu colocar aqui, muita água nesse local. Até esse ponto aqui. E no vídeo que eu já tenho falado sobre esse assunto, eu acabei fazendo de uma forma errada. Eu acabei dropando a pérola. Mas, porque era apenas uma demonstração. E não é assim que faz, tá? Como é que a gente faz ainda? É muito simples. Vocês vão ficar aqui, normalmente. E ao invés de dropar a pérola, vocês vão jogar ela, tá? Ao jogar, a pérola vai para ali. Aí, você vem para trás. E pronto. Tá feito o truque. Dessa forma aqui, com a pérola lançada. É como se ela estivesse caindo. Só que, enquanto ela tá, digamos que caindo. Ela tá ativando essa área. Portanto, apenas ao fazer isso, eu ativo esse pedaço de shank. E aquele pedaço de shank. Volto a dizer. As shanks são esses pedaços que existem no Minecraft, tá? Que você consegue visualizar muito bem na versão Java Edition. E temos, olha só, essa parte ativa. E aquela outra parte ativa. Só que tem um truquezinho. Aqui eu mostrei cavando nove blocos. Só que vocês podem fazer assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, nesse sexto bloco, vocês colocam o bloco de areia das almas. Tá? Dessa maneira aqui. E, novamente, colocam água. É uma forma que funciona também. Só que tem um detalhe. Quando você faz assim com ele, digamos que, não tão fundo. O que acaba acontecendo? Se você jogar a pérola. Deixa eu ficar aqui rapidinho. Em alguns momentos, ela vai cair. Aí, vai atrapalhar. Aí, o que é que vocês fazem para solucionar isso? Caso não façam tão profundo. Vocês agacham o personagem. Jogam a pérola. E vão para trás. Pronto. Já tá resolvido. E o ideal, é claro, que ela sempre fique pulando assim. Portanto, deixa eu pegar a pérola. Olha só como é que ela foi arremessada. A diferença que acontece. Se eu cair aqui. Deixa eu pegar a pérola. Opa. Pega aqui. Cara, não tô conseguindo pegar a pérola rapidinho. Cara, ela ficou realmente bem equilibrada nesse local. Deixa eu ficar aqui. Pronto. Agora sim que ela pegou. Só pra vocês entenderem que, quando ela tá nesse ciclo, ela fica ativada de uma forma bem interessante. Então, olha só. Baixa se aproximar. Chegar aqui. E jogar a pérola sempre no meio. Se você jogar na parede sem querer, aí você não para lá. E não é isso que a gente quer, beleza? Então, volto a dizer. Vocês vêm aqui, olha só, agachados. Mira lá no meio. Deixa eu mirar. Jogam. Vai para trás. E prontinho. Quando ela fica assim, cara, é até difícil de você pegar. Percebam que eu vou ficar aqui no lado. E simplesmente ela arremessada. Olha só como é que ela fica. Sensacional, tá, cara? É realmente muito fácil mesmo. Bom, e de volta aqui no jogo, como eu já falei para vocês, isso acaba sendo uma novidade muito legal. Porque é uma maneira de você deixar vários pontos do jogo, várias shanks ativadas. E se você tem farms, estruturas que precisam ficar ativadas e gerando, cara, isso é ótimo. Vai ajudar bastante. Só que tem um detalhe. Como eu li logo no início, isso chegou no snapshot. Ou seja, por enquanto não é algo definitivo. Mas acredito que poderá ser. E outro ponto muito importante. Chegou apenas no snapshot. Ou seja, apenas para a versão Java Edition. Portanto, a Bedrock ainda não tem acesso a isso. Mas, assim que chegar na atualização, beta preview que pode chegar. Pode deixar que eu falo aqui no canal, beleza? Então, bem pessoal. Esse que foi o vídeo. E eu espero que as informações tenham ficado bastante claras, beleza? É realmente uma novidade bem interessante, tá? Bem fácil de você aproveitar aqui no Minecraft. E, cara, muito top mesmo. Lembrando que quando a pérola fica assim, ela só vai sair dessa posição se bater em você, tá? Olha só como aconteceu no caso aqui. Ou seja, é até difícil. Se você passar no lado, não acontece. Basicamente, só se você cair nesse local em que a água está. Então, bem pessoal. Esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ativa o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau, tchau.